Muitos amigos por todo lugar, pra todo gosto Mas meu melhor amigo é meu pai, sabe por quê? Ele está sempre comigo E um amigo que sempre está comigo Presente do bondoso Criador Eu tenho um amigo, fiel companheiro Exemplo verdadeiro de amor No dia em que eu nasci, ele já estava ali Me recebendo nos braços da família Eu não sabia de nada Mas ele já me amava E me ofertava a sua companhia Meu pai, meu amigo Fiel companheiro Exemplo verdadeiro para mim Meu pai, meu amigo Fiel companheiro Exemplo verdadeiro para mim Sua vida me conduz Aos braços de Jesus A quem eu amarei até o fim Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Fiel companheiro Exemplo verdadeiro de amor O dia em que eu nasci Ele já estava ali Me recebendo nos braços da família Eu não sabia de nada Mas ele já estava ali Mas ele já me amava E me ofertava a sua companhia Meu pai, meu amigo Fiel companheiro Exemplo verdadeiro para mim Meu pai, meu amigo Fiel companheiro Exemplo verdadeiro para mim Sua vida me conduz Aos braços de Jesus A quem eu amarei até o fim A quem eu amarei até o fim A quem eu amarei até o fim